Olá, olá, meus amigos! Estamos aqui outra vez, hein? Vocês sabem o quanto é importante pra mim, eu não canso de falar pra vocês. Coisa mais emocionante da minha vida é quando a câmera faz profit, a imagem entra. Que gostoso, gostoso é a companhia de vocês saber que eu tô fazendo o programa e vocês estão junto comigo. E não é pouca gente, não, viu? É bastante gente. Vocês são a razão de tudo, até da televisão. Hoje, gente, eu sempre, vocês sabem que eu não meço esforço pra ter vocês comigo, pra poder apresentar alguma coisa diferente, não aqueles enlatados, que todo mundo já sabe o fim antes de começar. Eu sempre vou trazer coisas novas, coisas legais. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma entrevista que eu acho que vai mexer com vocês por dentro, porque mexe comigo. Tudo que foge da área matemática ou do real, eu acho uma coisa fantástica. Hoje eu tô recebendo uma pessoa que não é normal, é uma pessoa muito especial. E a Sueli Molitermo é uma psicotraumatologista. Sueli, seja bem-vinda. É um prazer te receber, é um prazer poder te sugar um pouco do teu conhecimento, você explicar pra mim e pros meus amigos que estão junto com a gente, sobre esse problema que fascina todo mundo, mas ninguém sabe mexer. É muito legal, quero te dar a palavra, você se apresenta. Eu não sou apresentador, porque eu não sigo o formalismo da apresentação. Dizem que o apresentador tem que ler currículo antes de... Eu não consigo fazer isso. Eu acho que não é nada disso. Eu acho que é mais legal eu te abrir espaço, você fala um pouco de você, da tua carreira, e depois a gente começa a conversar. O espaço é teu, seja muito bem-vinda. Te confesso, é uma emoção estar com você aqui. Que bom, eu também estou. Estou muito feliz de estar, de poder contribuir de algum jeito, né? Com a sociedade, com as pessoas que sofrem, principalmente quem sofre. Eu acho que isso que é a minha gratificação. Eu fiz o curso de psicologia, atuei um bom tempo, mais na área institucional, até que, depois de oito anos de prática, né? Eu tinha uma fobia grande, uma claustrofobia. Eu não conseguia ficar numa sala fechada, assim, como essa, por exemplo, por muito tempo. Só por alguns minutos. Você tinha esse problema, né? Eu tinha, e eu não conseguia também clinicar por causa disso. Eu clinicava só em instituição, assim, no quintal, ao ar livre, não conseguia ficar numa sala. E aí, depois de oito anos de prática institucional, aconteceu que eu falei, ah, eu soube de uma clínica, né? Que aplicava, passei lá, peguei as apostilas pra dar uma lida antes no que era, porque era muito novo naquela época. E aí, eu me submeti. Quando eu me submeti, tipo assim, foi numa quinta-feira. Na terça-feira, eu já estava clinicando em... Na terça-feira seguinte, eu já estava clinicando numa sala. Nossa, mas que milagre é esse de tirar um... O que que eu falo? Um trauma? Foi uma regressão a um trauma, né? Quer dizer, eu tive traumas que me levaram à claustrofobia. Então, conforme eu me submeti à regressão de memória, eu consegui me libertar disso, né? E foi muito rápido. Em quatro dias, eu já estava trabalhando numa clínica. Aí, eu disse, bom, é isso que eu vou estudar, é nisso que eu vou me especializar. Aí, eu fui, né? Busquei a pessoa no Brasil, né? Que meio que trouxe a técnica pro Brasil e pesquisou muito. e acabei fazendo a especialização nisso. Então, desde 89, comecei a clinicar com regressão em 91. Então, já são 28 anos, né? Um anselho para as pessoas. Eu acho que todos nós temos alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho claustrofobia, nada. Eu tenho medo de altura. Eu não posso olhar, por exemplo, no vigésimo andar para baixo, me dá tontura. Não chega a ser medo. Eu passo mal. O resto, eu não tenho trauma com nada. O que que uma pessoa com um trauma desse, o que que você fez para arrumar a libertação? Então, é um método de regressão que é feito através de relaxamento e respiração. Então, através de um longo relaxamento e de uma respiração específica, você consegue acessar a memória onde está a causa do problema. Quando você sofreu isso pela primeira vez. Aí, acessando essa memória, você, através de uma respiração específica também, que na hora o terapeuta ensina para o paciente, durante a regressão, para liberar esse sentimento. Então, o que que é? Pânico, pavor, medo, enfim, algum sentimento. Existe muita coisa. Tem gente que não pode ficar no meio de multidão. Tem outros que não sei quem. É muito grande. Existe um número muito grande de queixas. A gente trabalha. Então, as queixas de fobias, elas estão incluídas nas queixas psicológicas. Então, todas as fobias, depressão, pânico, tudo a gente pode tratar com regressão. A síndrome do pânico, a regressão ajuda? Ajuda, ajuda sim. Claro, sempre, é o seguinte, regressão, você precisa ter um método bom e um terapeuta bem treinado. Senão não vai a lugar nenhum. É, então assim, a gente sempre pede que a pessoa vá por indicação, entendeu? De alguém que já conhece, que passou pela experiência e que foi gratificante, foi uma pessoa bem treinada mesmo. Porque é como se fosse um comandante de um avião, você entende? Ele decola de um aeroporto, ele sabe, ele tem que saber onde ele vai pousar e ele tem que pousar direitinho, entendeu? É porque se não... O treinamento da gente é como se fosse realmente de piloto de avião. A gente treinou mais ou menos 200 horas entre colegas, com a supervisão da professora, né? Para a gente realmente, quando começar a trabalhar profissionalmente, não correr risco de falhas, né? O que é isso, esses traumas? É doença que a gente passou em vida? É alguma coisa de vida passada? O que é? Por que nós nascemos com isso, sem escolher, sem nada? Então, não necessariamente a gente precisa falar em supostas vidas passadas. Primeiro porque o trauma pode estar aqui, nessa existência. Segundo porque a gente já teve um pesquisador da Califórnia, que se você quiser depois eu posso até contar a experiência dele, mas ele comprovou que a nossa vida intruterina ela é uma matriz de supostas vidas passadas. Ou seja, se o terapeuta induzir para a vida intruterina, praticamente ele já está tratando os traumas do passado, entendeu? Não necessariamente você precisa... Você acredita que esse trauma pode ser de outra vida, do passado? Pode ser de qualquer... Você acredita nisso? Pode ser até do espaço. Pode ser até do espaço, antes de você ser concebido. Entendeu? Mas pode, existe essa possibilidade? Pode, pode, existe, já tem de muitas pessoas. Então não é falha nossa. Não, não, não. A gente pode ter traumas de supostas vidas passadas, de experiências extraterrestres, de experiências no espaço entre uma existência e outra, suposta, né? Eu falo suposta porque é um conceito que eu acho que o ocidente já deveria ter absorvido, mas tudo bem, eu respeito quem ainda não aceita, então eu digo supostas vidas passadas. O trauma pode ser da vida intruterina, do momento da concepção. Eu, no meu caso, sou especialista em pesquisa sobre o momento da concepção. A influência do ato sexual sobre a vida afetiva e sexual da pessoa, entendeu? Então eu pesquisei isso mais ou menos 20 anos já. E pode ser na infância, o trauma, pode ser no primeiro ano de vida, na adolescência, na juventude, pode ser a semana passada. Você pode estar com um trauma aí da semana passada. Verdade. Agora, se você quiser saber como funciona esse trauma, como que você adquire um trauma? Então, você quer que eu discorra sobre isso? Muito interessante, eu quero. Muito interessante. Então vamos dizer assim, que a nossa essência é alegre e amorosa. Entendeu? Nós somos divinos. A nossa essência é alegre e amorosa. Então a nossa natureza deveria ser alegre e amorosa. Só que a gente tem que enfrentar desafios para poder evoluir. Então vem os obstáculos e a gente vai enfrentando e vai evoluindo. Quando a gente permite que o nosso ego, a nossa individualidade, cresça mais do que a nossa alma, ou seja, o nosso ego tome uma proporção maior do que deveria na nossa vida, através da vaidade ou do orgulho ou do egoísmo, o que acontece? Quando as coisas contrárias vêm, a gente não aceita e toma aquilo como... Entendeu? Então, justamente, essa situação contrária, ela fica registrada no inconsciente. Porque o ego não permite. Ele não quer dar o braço a torcer que ele está sofrendo. Então ele reprime, entendeu? Mais ou menos como funciona. É como se você escondesse a sujeira embaixo do tapete, que vai chegar a visita. E vai levando, vai levando. Quando chega lá na frente, começam os sintomas e você não sabe por quê. Começa a vir baratinha no chão e você não sabe por quê. Porque tem um monte de guloseimas embaixo, sujeiras embaixo do tapete. Então, é um mecanismo de evolução. O sofrimento, ele vem... Quer dizer, as contrariedades vêm para a gente evoluir. Mas quando a gente não aceita, elas se tornam sofrimentos. Então, mais ou menos isso. É isso mesmo. Bom, eu quero saber uma coisa de você. Você acredita que a gente consiga inconscientemente voltar no passado, sentir experiências? Claro, eu vejo isso todo dia no consultório. Eu vou te contar uma coisa. É uma coisa que não é para contar em ar. Mas eu vou contar porque é curiosidade. Eu fui no Coliseu em Roma. Hoje é proibido. Você só anda naquela argola superior. Mas antigamente você podia descer no piterranho. Sim, sim. E eu fui, nunca me passou isso pela cabeça, nunca fui muito curioso em saber. Eu desci aonde ficavam os gladiadores, aonde eram enterrados. Eu senti que eu já estive lá. Faz todo sentido. O mais engraçado, quando você anda pelos subterrâneos, você sabe que o Coliseu é tudo feito em retas que não levam a lugar nenhum. Sim, sim. Para eles não poderem fugir. Então, eles fugiam, pegavam o corredor, chegavam lá, não tinha nada no fim daquele corredor. Era muito difícil de uma pessoa sair. E tanto é que eles proibiram, porque aquilo é muito grande, havia pessoas que se perdiam e não conseguiam voltar. Às vezes ficavam um, dois dias presos até eles conseguirem descobrir e tal, onde eram enterrados, tudo. Você sabe que eu entrei na pior parte do Coliseu, parecia que eu estava em casa. Eu saí dali, até os guardas vieram me perguntar. Parecia que eu conhecia. Eu até hoje não consigo trabalhar direito com essa ideia. Posso te ajudar? Quero, quero. Então, você lembra do Augusto César Vanucci? Opa! Então, o Vanucci, anualmente, ele fazia um especial de final de ano, que era assim, um balé em algum lugar do mundo. Eu não sei se você lembra, para Globo. Claro que lembro, opa! E então, ele foi para o Egito, foi para vários lugares, Japão, fazer esse... Quando chegou em Roma, no Coliseu, ele tinha ficado sem comer muitas horas, e estava com muita sede, estava com calor de rachar, assim. Então, esse jejum, a privação física, fez com que ele entrasse num estado alterado de consciência, que a gente chama. Que é um estado que, até no consultório, a gente promove esse estado, para acessar o trauma. E aí, ele, de repente, entrou numa outra dimensão da consciência, e ele se viu vestido de romano e gritando para os leões atacarem os cristãos e comemorando, festejando, motivando os gladiadores para... Não eram os gladiadores, no caso, eram os leões, para eles comerem os cristãos. E quando ele saiu de lá, ele saiu completamente transformado. Ele foi direto para o Chico Xavier. Ele chegou no Brasil, foi fazer uma consulta com o Chico Xavier e... Eu tenho certeza. Eu não fui um rei, muito menos um romano. Se eu existir naquela época, eu fui gladiador. Gladiador. Tem o tipo físico. Você está entendendo? Se eu existisse, é verdade, que eu vivi naquela época, eu era... Você acha que era um gladiador, então? E aí, quando ele chegou... Eu não tenho lembranças de... De ostensiva, aquelas coisas, os romanos... É mais ali mesmo. É lá embaixo. É. E aí, ele conversando com o Chico, ele pediu uma orientação e o Chico disse, olha, você realmente tem uma função espiritualista na televisão. E foi aí que ele começou a fazer programas, que a Globo, no caso, não aceitou na época. E ele foi para Bandeirantes e fez o terceiro milênio. E aí, ele começou a relatar vários programas, foram vários programas que relatavam esses assuntos. Regressão de memória, mediunidade, enfim, vidas passadas, todos esses assuntos que tanto nos envolvem. Eu vou te contar uma coisa, desculpa estar dando risada, mas eu acho gozado. Todo mundo quer sonhar. Eu fui rei de Roma, eu fui isso. Eu tenho orgulho, se é verdade, de ter sido gladiador. Eu tenho orgulho. Porque eu acho, é a explicação que eu tenho, porque Deus é tão bom comigo. Sim, sim. Eu não tenho, eu não tenho nada para Deus ser tão bom comigo. Sim, sim. Me proteger. Primeiro, Deus me deu saúde. Eu nasci perfeito, inteligente, venci na profissão. Eu já estou no terceiro estágio da vida. Você está entendendo? Quer dizer, feliz. Acho injusto que Deus tenha me dado tanto e dê tão pouco para outras pessoas. Mas já me falaram, um espírita que eu respeitava muito, ele falava isso aqui na vida. A gente paga o que fez de bem e o que paga de mal. Por que eu nasci tão perfeito, com tanta saúde, com tudo, e o outro nasce aleijado, mongoloide? Por quê? Deus não seria justo, se ele não tivesse nos dado várias oportunidades. E também a gente não pode imaginar um Deus justo, se nós temos pessoas que nascem com uma condição genética melhor do que a outra. Do que a outra, exatamente. Quer dizer, com certeza, isso nos... Olhando para uma criança especial, por exemplo, você se pergunta sobre a justiça divina e isso, querendo ou não, te reporta a hipótese de supostas vidas passadas. Por exemplo, eu vejo, uma das coisas que eu vejo, vou dar os grandes exemplos. Por exemplo, um Hitler, um rei romano, fazia tanta perversidade, morreram como sofreram. Morreram praticamente, de repente, ou com uma facada, ou um tiro, mas é uma morte rápida, é uma coisa rápida. Por quê? Eles não mataram milhares de pessoas, iam para aquelas guerras medievais, morreram 100 mil pessoas, 200 mil pessoas numa batalha. Escuta, para quê? Sim, não teria sentido a vida, né? Não teria sentido. A continuidade da vida também tem sentido, né? Então, eu acho que muito, a gente está muito dependente do que a gente faz, porque tudo, eu acho que você tem capacidade de ver seus atos, se são bons ou não, como do passado. Também você teve, eu acho que somos dois. Sim, sim. E aí você faz a média de vida que você quer. Com certeza. Você pega a direção que você quer, você pega o melhor ou o pior, você segue para a direita, segue para a esquerda, ou segue para trás, aí você vai ver. A direita que eu estou falando não tem nada que ver com política. É o lado que você pega. Sim, sim, sim. Então, eu acho que o segredo da vida está nisso. Não sei se você concorda, mas eu vou querer ter um comentário daqui a um minuto. Eu preciso fazer um pequeno break. Tudo bem. E nós já voltamos já. Tudo bem. Gente, eu prometo que não vai ser nem um minuto, vai ser menos. Duas horas. E aí 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 Você só tem a ganhar. Vamos combater esse mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá! Hoje eu quero falar com você sobre saúde. Vamos emagrecer? Quer melhorar a sua disposição, o seu humor? Fazer uma limpeza no seu organismo? Eu tenho uma dica pra você. Bering Life. Bering Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Bering Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Bering Life já vem pronto para o uso e não tem contra-indicações. Bering Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Bering Life, o suco da vida. Meus amigos, voltamos. Eu falei pra vocês que ela é rápida, não foi? Então, um minuto. Vamos continuar esse papo delicioso, essa conversa deliciosa que nós estamos tendo. Vocês estão aprendendo também, como eu? Estou tomando uma aula de vida, uma aula de consciência, em que pese eu falar muito, eu devia falar menos. Deixar ela falar. Mas eu vou tentar me corrigir. Então, vamos continuar a conversa? Pois é. Explica pra mim o que... Eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Pergunta como você vai sentir. Eu vou fazer a maior gaffe do mundo. Pode falar. De falar mais rápido, porque senão nós vamos até meia-noite a entrevista. Não vou parar, não. Pode falar. Pode falar. Então, nós estávamos falando sobre justamente as vidas passadas. Você ia falar, eu te pedi pra falar, pra esperar um minutinho pra gente fazer o break. Você tem condições de me responder o que a gente estava falando? Você pode repetir a pergunta? Por exemplo, a nossa vida passada. Nós estávamos falando do exemplo que eu acho que você traz uma carga sobre a justiça de Deus. Sim, sim. Você traz uma carga da vida passada e da vida passada. É assim, a lei de causa e efeito é permanente. A natureza não dá saltos. Você está sempre plantando e colhendo, plantando e colhendo, plantando e colhendo. E isso em todos os setores da vida. A gente supõe que a gente, desde a fase das gônadas, né? Se a gente for considerar as cidades mais evoluídas do planeta, assim, temos civilizatórios. Nova York, Tóquio, São Paulo, enfim. A gente vai ter aí uma média de 80 mil anos, né? Então, seriam cerca de 800 existências, mais ou menos, a gente considerar. Então, é que se quiser, a gente começa na caverna, né? A gente começa como gônadas e vamos passando pelo reino mineral, vegetal, como um princípio inteligente. E como animais, ainda força e movimento, mas sem o discernimento. Quando o animal atinge o discernimento, ele começa a ter existências como ser humano. Como ser humano, ele vai, 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 até o momento em que ele já tem comportamentos angelicais. Então, aí ele já pode deixar de passar por existências terrenas e permanecer num plano mais espiritual. Então, essa escala evolutiva, a gente não escapa disso. Mesmo que a gente não creia, né? Mas isso vai... Isso é fato. É fato, não tem... É a lei da natureza mesmo, né? Então, a gente traz os problemas que a gente plantou lá atrás, né? Sem dúvida nenhuma. E a função da igreja? Porque nós não estamos falando de igreja e pregação cristã. Eu estou falando da igreja, como ela interfere e como ela muda. Você está falando de qualquer religião ou a católica específica? Não estou falando da católica nem da assembleia. Então, deixa bem, agora a gente vai chegar num ponto importante. Eu estava falando, né, que até 1935, mais ou menos, a psicologia era muito reduzida. A matéria é o cérebro. Não se falava em alma, não se falava em algo mais profundo, porque nós estávamos numa fase totalmente materialista. Isso ficou de lado, né? Essa questão da alma ficou de lado até após a Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu na Europa? Você tinha uma perfeição genética na Alemanha. Você tinha uma perfeição intelectual na Inglaterra. Uma perfeição artística na França. Vamos dizer assim. E o que aconteceu? Um caos. Então, isso tudo adiantou? Adiantou você ter uma beleza física, uma perfeição física, você ter uma perfeição intelectual e uma perfeição artística? E a Europa destruída daquele jeito? Alguma coisa estava faltando. Então, vieram os humanistas. Por quê? Esses humanistas são psicólogos que surgiram do quê? Com a destruição da Europa, você, de repente, acordava de manhã sem a sua casa, sem a sua família. Sobrou só você. Verdade. Aí você tinha que procurar um abrigo do governo para poder se esconder. E esse abrigo, você ia encontrar pessoas também que ficaram sobreviventes. Então, com culturas diferentes, hábitos diferentes, surgia aquela mistura. Dali, desses estudos das relações entre pessoas desconhecidas, surgiram os estudos humanistas, né? Onde as pessoas começaram a se preocupar. O que está faltando para o ser humano? Foi quando Abraham Maslow, né? Que é da... Maslow, né? Que é da... da motivação, um estudioso de motivação. Então, ele descobriu que o ser humano tem a necessidade espiritual. Então, a necessidade última do ser humano é a necessidade espiritual. Ele pode ter casa, roupa, comida, mas se ele não chegar lá, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai estar ou adoecido, doente, ou frustrado. Ele tem essa necessidade natural. Bom, enfim, o que aconteceu? Esses humanistas começaram a preparar uma psicologia transcendental. Você está falando da religião. Então, começaram a buscar a arte da transcendência. Só que, nesse momento, o comunismo tomou conta do mundo. E, infelizmente, a psicologia foi totalmente destruída. Essa técnica, por exemplo, ela não entra nos meios acadêmicos brasileiros há 43 anos. A gente tem estudo de caso, há 43 anos, não entra nos meios acadêmicos, é totalmente dominado. Eles vão só até Freud e não deixa passar de Freud. Por quê? Porque Jung já fala do espírito. Então, algumas universidades agora estão começando a abrir para Jung, porque não tem como. As terapias holísticas explodiram. E a psicologia ficou lá atrás. E você fala, você vai atrás, você briga, não adianta, entendeu? Porque é uma ideologia que tomou conta. Você acha que isso tem a ideia da igreja ou é um fato humano? É o quê? Justamente essa proibição da evolução. Não, é humano. É humano isso. A igreja também tem, né? Porque a gente tem os padres da teoria da libertação, por exemplo, agora eles acham que o índio não pode ser catequizado, não pode conhecer o cristianismo, entendeu? Porque ele tem que ter a religião dele. Uma parte do catolicismo, né? Diz que, ah, ele tem que ter a religião dele, tem que ser um ser respeitado. Mas, gente, eles enterram os filhos vivos. Então, se não houver essa catequese... Eu acho que isso não é catequese, é evolução. 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 Então, a gente não busca os nossos professores, os nossos mestres, as pessoas mais evoluídas para a gente se orientar? Por que que eles vão ter que ficar eternamente num hábito, alguns hábitos até criminosos mesmo, né? De destruição. Canibalismo. Canibalismo, enterrar uma criança viva e assim por diante. Matar uma mulher que tenha filha mulher, uma esposa. Tem tribos que fazem isso. A China, até alguns anos atrás, fazia isso. Exatamente. Matava a menina. Exatamente. Ou cortava o clipe, para ela não poder gerar nada. Sim, exatamente. E a gente tem a igreja evangélica, ela é mais profunda no evangelho. Ela é mais aprofundada no desenvolvimento dos sentimentos positivos. Eu vejo muito isso. Trabalhar o sentimento positivo, o pensamento positivo, o evangélico é muito forte nisso. Porém, aquela passagem de que Jesus falou, Elias era João Batista e João Batista era Elias, Jesus deixou claro a reencarnação aí. Mas fala na Bíblia. Mas fala na Bíblia. É, não aceita. A casa de Deus tem várias moradas. É, tem muitas moradas na casa do meu pai, exatamente. Então, assim... Não negar a reencarnação não dá. Não dá, não dá. Hoje não dá mais, né? Porque a gente... Inclusive, eu acho que está atrapalhando muito a nossa evolução. Porque se todos esses criminosos no Brasil, por exemplo, tivessem a certeza da reencarnação, eles jamais fariam o que eles estão fazendo. Ou... Eu não vou dizer não fariam, porque todo mundo é falho, mas eu acho que não insistiriam. A insistência, sabe? Persistir num erro. Agora eu queria te fazer uma pergunta. O nosso tempo está chegando ao fim. É. Tá? Em que estágio mental da pessoa que ela pode procurar socorrer? Ela tem que estar muito abalada, com trauma que ela tem, uma coisa... Que estágio? Eu estou com trauma. Eu tenho medo disso. Eu estou com medo disso. Que estágio eu te procuro? É, normalmente, o ideal é quando a pessoa percebe que ela tem um problema e que ela perdeu o controle sobre esse problema e ela precisa de ajuda. Esse é o passo número um. Inclusive do... É na hora que ela tem consciência que ela precisa de ajuda. Ela percebe que ela precisa de ajuda, que ela está sem controle de uma situação. Que pode ser relacionamento, problemas de relacionamento com o namorado, pai, mãe, ou chefe, subalterno, enfim. Problemas de relacionamento. Problemas psíquicos, que seriam as fobias, pânico, depressão. E problemas psicossomáticos. O que são os psicossomáticos? Aquela doença que você vai ao médico, o médico fala, você não tem nada. Não, mas o meu coração dispara... Você não tem nada no coração. Isso é ansiedade. Então, ansiedade, depressão, angústia, pânico. Tudo isso é assim, é indicado para a regressão, né? Porque a gente tem que liberar o sentimento. Porque o que acontece? Todo sentimento negativo que está preso no inconsciente, ele funciona como um imã, sabe? Você ficar atraindo aquela situação. E a situação fica se repetindo. Então, você precisa liberar para poder fazer, tomar decisões racionais, né? Senão, você vai ser sempre guiado pelo medo, pela insegurança, a mágoa... E atrapalha a vida. E atrapalha a vida. Quanto tempo, normalmente, em média, que cada um é cada um, cada um tem um problema, cada um tem uma gravidade. Mas quanto tempo demora um tratamento como esse? Então, vamos colocar assim, a pessoa tem uma dessas queijas, mas ela não tem nenhum vício, nenhuma dependência química, ela não tem problemas psiquiátricos. O que é um problema psiquiátrico? Problema psiquiátrico é quando você já atingiu o físico. Tipo assim, a pessoa não dorme direito, não come direito, não consegue trabalhar, então ela já está num estágio psiquiátrico. Esse caso não tem previsão de alta. Pode precisar de muitas sessões. Na maioria dos casos, pessoas que têm o problema, apenas o problema. Ah, eu tenho fobia, eu tenho mágoa, eu tenho raiva, eu tenho culpa, eu me sinto culpada de tudo. Ah, tá bom, então vamos fazer. Então, é uma sessão de quatro horas. As primeiras duas horas, a gente faz uma entrevista completa, que vai desenhar o foco. No mesmo dia, ela já faz a primeira regressão, e depois ela retorna um outro dia para fazer a segunda regressão de duas horas. Então, seria um dia de quatro horas, outro dia de duas horas. Isso é para a maioria das pessoas. Você acha que isso é o suficiente? A experiência mostra que sim, raramente a pessoa precisa de uma terceira regressão, né, para tratar determinado assunto, né. Então, raramente precisa de uma terceira. Em geral, são pessoas que viveram muitos anos acumulando sentimentos negativos e não trabalharam isso, entendeu? Mágoas. Mágoas. Principalmente mágoas, né. Como as pessoas guardam mágoa, como elas se escravizam por causa da mágoa. Mágoa, depressão, é muita coisa também de depressão, né. Bastante. Bastante. Eu acho que a grande doença da população hoje é a depressão. É, e a depressão tem três estágios, né. Você vê que todo mundo hoje sofre de depressão e cada estágio, que eu queria que você falasse sobre isso. É, a depressão são três estágios. O primeiro estágio, a pessoa tem vontade, ela perde a vontade de viver. Ela fica com falta de vontade de viver. O segundo estágio, ela já tem, ela já começa a querer morrer. Ela já começa a ter vontade de morrer. E o terceiro estágio, ela já começa a querer se matar. Então, é importante que a gente esteja atento aos nossos familiares, para perceber se tem alguém que está desmotivado, está desanimado, não está querendo muito fazer as coisas. A gente, às vezes, adolescente, a gente fala, é preguiçoso, acorda duas horas da tarde. Não necessariamente. Não necessariamente ele é preguiçoso. Não necessariamente, porque a preguiça é uma manifestação da depressão também. Então, precisa observar isso, conversar e, se for o caso, procurar ajuda mesmo. E a consciência da pessoa de que venceu o tratamento? Ela recupera isso? Ela tem essa resposta rápida? Ela tem, ela tem. Com a regressão, sim. Porque a regressão está para a psicologia, assim como a cirurgia está para a medicina. Se você tiver um problema no tornozelo, operou, você não vai ficar toda semana indo lá porque resolveu. Entendeu? Então, a regressão, você vira a página. Aquele assunto virou a página. A menos que você passe por um outro trauma. Mas aí já é uma outra etapa. Se acontecer uma outra história, com outros sentimentos. Sueli, eu estou tão triste. Por que terminou? Porque a entrevista acabou. É muito ruim. Eu estou amando a conversa com você. A orientação, os conhecimentos que você está passando. Eu tenho certeza que tem muita gente em casa dizendo obrigado. Imagina, eu que agradeço de coração a oportunidade. Eu queria que você se despedisse, falasse teu telefone, se você quiser, teu endereço. Para que as pessoas possam te procurar. Porque eu acho que você é uma pessoa que faz muito bem para as pessoas. Puxa, obrigada. Eu espero que eu continue, que eu tenha saúde para viver mais uns 20 anos aí trabalhando. Eu acho que não. 20 anos eu acho que você não tem, não. Você pode ter uns 40. 20 anos, não. Você não tem. Eu já tenho 63. Sabe? 63. Você acha que é muito? Não, então. Se eu tiver mais 20 para trabalhar, está bom, não está? Para ajudar de algum jeito, não é? É verdade. Mas bem, está bom. Eu não, eu queria... O falácio pessoal, se despedisse. Enfim, te dá um espaço para você pôr, você falar, se você quer que procurem alguma dica. É, eu gostaria que vocês sempre tivessem em mente o seguinte, tudo começa na alma da pessoa, na essência. Então, quando isso não está bem lá dentro, vão aparecer consequências. Então, sempre que você tiver algum probleminha, para para pensar. Faz uma análisezinha rápida. O que me aborreceu ontem, anteontem, semana passada, ano passado, na minha infância. Tenta perceber isso. E se você sentir que você não consegue resolver sozinha, procure uma pessoa de confiança. Pergunte para alguém. Peça uma indicação. E eu, no meu caso, com a regressão, eu trabalho na Rua Pucarana, ali no Tatuapé, no metrô Carrão, né? Mas eu atendo por Skype. E também, quando é preciso atender na Zona Sul, eu tenho também a possibilidade de alugar salas, né? Da empresa Regos, né? E aí eu posso atender também na Zona Sul. Mas normalmente é lá perto da minha casa, inclusive. Você não quer deixar o seu telefone? Você pode? O telefone, o e-mail... É o código 11-997-991-992. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. E o site é www.sueli.com.br No site tem muitos casos clínicos. Então, você vai poder ler e perceber ansiedade, obesidade, ejaculação precoce, depressão, pânico. Tem um monte de coisas lá. Você vai poder acompanhar os casos e até se identificar se é o seu caso ou não, tá bom? Então, sempre acredite em Deus. Ele está em tudo e em todos. Obrigado, Zé Lê. Gente, vocês viram que coisa? Como mexe aqui dentro. Eu vou falar uma coisa com toda honestidade. Eu ainda hoje à noite eu vou entrar no site dela. Para descobrir, pegar esses casos, depressão, essas coisas que levam a pessoa... Toque, bipolaridade. Bipolaridade, tudo isso. Eu vou. Por que vocês não fazem igual? Dá uma olhadinha ainda. Sabe aqueles 10 minutos que você não tem nada que fazer? Que todos nós temos, mas estamos sempre ocupados. Vamos fazer isso, vamos. Vamos pegar. Gente, acabou. Acabou, não tem jeito. Televisão é isso. Se eu falar mais 5 minutos, ela corta. Sai do ar a técnica. Mas antes de acabar, eu quero dizer para vocês muito obrigado pela audiência. Nosso programa está atingindo a audiência estratosférica, não só aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu já falei, em Nova Adélia nós estamos com a audiência. Toda hora chega e-mail de Nova Adélia. É um prazer, mas a gente tem uma dificuldade de responder. Vai no Google, fica lá aprendendo para ver como que eles respondem. Mas isso é motivo de alegria e de felicidade. Gente, muito obrigado. Quinta-feira vocês assistam. Na outra também, depois, toda quinta-feira, vocês sabem o horário. Vocês são muito importantes para a gente. Em nome da BCC Television, em meu nome, Bernardo Campos Carvalho, programa Frente a Frente com Bernardo. E de vocês, não é meu? Um beijo grande. Um beijo grande.